E na cozinha, hoje tem ela, minha amiga, trazendo... Minha gente, Maria, como é que tu faz isso com a gente? Ô, meu Deus, olha, hoje a Maria trouxe pra gente a surpresinha da goiaba. Delicinha de goiaba. Delicinha de goiaba. Super deliciosa mesmo. Amo, e eu tô vendo aqui que tá crocrante, crocrante, adoro. Ontem o seu Rafael José comeu tanto bolo que ficou ruim da rabiga. Eu disse, menino, pelo amor de Deus, não vou levar hoje, não vou. Ali é o Zé do bolo, meu, viu? Não, Maria. Sim. Gente, Maria hoje tá aqui assinando a nossa cozinha do Ferreira Supermercado, junto com você aí de casa. Então já separa os ingredientes e prepara pra você fazer e marcar a gente, tá? Porque é sempre bom demais a gente ter você marcando, compartilhando. No final de semana eu fiz um bolo de chocolate, os seguidores já foram lá. Stefone, eu fiz também, olha que amei. Amei, amei. Então, hoje a gente tem Cozinha com Ferreira. Cozinha com Ferreira, supermercado economia com qualidade. Bora lá, já separa aí todos os ingredientes pra você fazer junto com a gente. Bom, o principal aqui é a goiaba, né, Maria? Ó, gente, a goiabada sempre tinha a curiosidade de saber se era a goiabada mesmo normal, como era que a gente... Se dava uma preparada na goiabada. Não, não. Não precisa, Maria? Só corta com ela em cubinhos e... Ah, é? Modela no massa. É muito fácil. Coloca aí pra gente a cartelinha da receita. Olha aí, ó. Bora fazer a delicinha da goiaba, de goiaba, né? Ó, trigo sem fermento. 500 gramas de margarina 80%, gordura. Como é essa margarina 80%, Maria? Olha, margarina 80%, né? Aí tem queijo coalho, ceijo e uma lata de doce de goiaba 5 óculos. Ah, ela tem que ter um teor de gordura maior pra poder ter um resultado maior. Tem especificado na lata. Na latinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Margarina, ela tá falando margarina 80% de gordura. Tem aqui, ó. Margarina, volta aqui pra gente, por favor. Pode voltar? Termina logo de dia. Ah, pronto. Ó, tem que tá especificando aqui, ó. Margarina 80% de gordura. Se você tá em dúvida em saber... Ah, Stefânia, como que eu vou saber? Tem na... Tem na lata. Tem na latinha, tá? E claro que todos os ingredientes você encontra onde, Stefânia? No Ferreira Supermercados. Óbvio, né? Que você encontra no Ferreira Supermercados. Você pode pedir todos os ingredientes aí também no Ferreira Supermercados pelo nosso 9480-9936. Pede já aí pra você fazer aí pro lanchinho da criançada aí em casa. E compartilhar aí com a família toda. Porque todo mundo ama esse... Esse doce. Esse salgadinho aqui, né? É um salgadinho, na verdade. É um dos que é mais queridos aí nas festas de aniversário. Já pede aí pelo nosso 9480-9936, tá bom? Aproveita, já garante seu cashback e também já aproveita pra conferir as novidades e preços baixos que a gente trouxe pra você em todas as nossas lojas do Ferreira Supermercados. Falando nisso, hoje é quarta-feira e quarta-feira você sabe que tem o quê? Quarta-feira verde do Ferreira Supermercados. Bora lá de promoção? Melancia e tomate, R$1,58. Coco verde, pepino, repolho, abóbora, R$1,98. Cenoura, batata doce, cebola, melão, olha aí. Polpa de fruta Nutrivita ou Necta Nutrivita, já quero, viu gente? R$2,98. Abacaxi, limão, beterraba e pimentão, R$3,98. A quarta-feira verde é um sucesso em todas as nossas lojas do Ferreira Supermercados. Quem não quer mais? Tem mamão, manga, tangerina e batata inglesa? R$4,98. Então, não deixa pra depois não. Já pede logo aí, já garante a feira aí no Ferreira Supermercados, tá bom, gente? Em todas as nossas lojas. E lembrando pra você que já tá pertinho pra você participar da nossa corrida de rua. Primeira corrida de rua do Ferreira Supermercados. E, Stefânio, como que eu faço pra fazer minha inscrição? Eu já falei pra vocês, vocês sempre me perguntam quando eu passo. Aponta a câmera do celular pra esse QR Code que tá aí, que você vai direitinho, vai levar você direitinho pro app Clube Ferreira, tá bom? Se você não conseguir, vai lá no seu celular, baixa o aplicativo Clube Ferreira e você já vai e faz sua inscrição, viu gente? Super rápido, fácil, prático. Ainda dá tempo de você fazer sua inscrição e participar aí da nossa corrida de rua. Não perde não, que vai ser bem bacana. A gente vai tá lá, se inscreva, conhece mais aí, se movimenta, conhece mais gente pra chamar, pra participar. Vai ser muito bacana essa interação junto com vocês. Sem contar que vai ter muitos parceiros fazendo parte desse momento aí com vocês. E a gente quer ver vocês lá, tá? Bora começar, Maria? Bora lá, ó, receitinha de hoje, delícia de goiaba. Trigo, quanto de trigo mesmo? Aqui eu tô fazendo só a metade da receita, 250 gramas. Ah, 250 gramas, né? E a gente começa com a margarina e a farinha, tá? Vou colocar mais um pouco de farinha aqui. Ah, vai botando aí. É, porque é um método mais, que a gente chama de método de ceblagem. Que é um método que é onde a gente inclui a margarina gelada na farinha. Pra ficar, primeiramente a gente faz como se fosse uma areiazinha, uma areinha. Ah, tem que ser gelada? Tem que ser geladinha. Ah, tá bom. Esse método aqui tem que ser gelado, tá? Ah, é? Isso. Aí a gente vai misturando ela aqui com a mão mesmo. Com a mão mesmo, já com a mão na massa. E a gente vai colocar nossas gemas. Enquanto você mistura aí pra fazer a farinhazinha, fica uma farofinha, né, Maria? É, primeiramente ela vai ficando assim. Ela vai ficar assim. Esse não é o ponto, tá? Não é o ponto, não. Porque assim, a gente vai colocando a manteiga aos poucos. Esse daí tá parecendo só o biscoitinho que eu fiz um dia desse. É. Mas a massa é praticamente essa, né? É prática. É essa mesmo. Aqui você colocou o quê? Só a margarina, o trigo? Margarina, o trigo e gema. Ah, tem a gema na minha? Tem a gema. Eu não botei a gema. A gema, ela é uma gordura, então ela vai ajudar também na liga. Porque a gema, ela é gordura, tá? Ah, tá. Então, inicialmente ela vai ficar assim. A gente vai colocando aos poucos pra não ter que depois colocar mais farinha, né? Aham. Ó, deixa eu ver aqui. Essa aqui, você usou a farinha de trigo sem fermento, né? Usamos essa aí. Essa farinha de trigo aqui sem fermento. Isso, exatamente. É sem fermento mesmo, né, Maria? Sem fermento. Ah, então tá, gente. Não precisa de fermento nessa daqui. E aí, depois que ela ficar nessa textura aqui, você vai só continuar, solvar ela um pouco mais. Se precisar um pouquinho mais de margarina, pode colocar. E aí, o ponto dela vai ficar essa aqui, ó. Ah, tipo uma massinha de modelar. Ó, vai ficar... Exatamente, ó. Tá bom, olha aí, gente, ó. Aí, aqui... Aí, a gente vai pra parte mais difícil, que é modelar. Modelar, que é bem fácil. Pra quem quer vender, as meninas aí que estão interessadas em vender... Como que faz? Elas podem fracionar todas, pesando, né? Tudo do mesmo tamanho, de 10 gramas. 10 graninhas. É, faz a bolinha. E aí, é só colocar aqui, ó, o doce. Pegou o doce. Assim, eu, geralmente, eu corto os quadradinhos, coloco no congelador, na geladeira, pra ela ficar mais durinha. Ah, olha aí a dica, o pulo do gato pra vocês, viu, gente? E aí, você só vai, ó, modelar colocando aqui. Colocou. Dentro da bolinha, ó. Que você vai... Faz de novo um brigadeirinho. É, faz a bolinha novamente. E aí, depois, a gente passa na clara do ovo e no queijo, tá? Hum, era isso que eu ia perguntar. É por isso que fica com essa crocância, Maria? Tem algumas pessoas que não colocam o queijo, ela fica lisa, não sei se você já viu. Já vi. Mas com o queijo, ela fica assim, ó, com a texturinha mais... Vou já provar essa aqui com a texturinha mais crocante. E aí, o queijo também, Stefania, é importante a questão do queijo. Você vai mostrar pra gente, né? Tem que ser aquele queijo quali mais seco. Não aquele borrachudo, porque não presta. Não é que não preste, é porque não fica legal. Crocante. Eu gosto do crocante, viu? Tá bom? Então, é isso. Bora fazer, Maria. Já, já eu volto de novo. É forno, né, Maria? E aí, forno, uns 20 minutos, tá pronto, ou quanto dourado. Rapidão, viu, gente? Maria, o que você fez aí? Passou na gema, na clara? Na clara, tá? Ah, é na clara, né? Isso. E aí? E aí, em seguida, a gente coloca o queijo. O queijinho. E aí, a gente... Correr pro abraço. Correr pro abraço. Leva pro forno. Comer 30. Aqui, eu vou fazer uma aqui, só pra mostrar. Pra mostrar pro pessoal de casa? Normalmente, a gente já deixa ralado, tá? Já deixa raladinho, né? Mas, como eu tô aqui sem nem um pouquinho ralada, eu já ralo aqui. Você já preparou, né? Sim, aí aqui, ó, na hora de... Entendi. ...da gente fazer, é só fazer, ó. Ah, bota no bolzinho e já levou... É, unta a forma não, né, Maria? Não precisa, ou então você pode colocar um tapetezinho de teflonado. Ah, viu? Mas, na verdade, unta. Delícia. Tá, unta com margarina e trigo, tá bom? E trigo, né? Que é pra não ter o risco de grudar. Isso, pra não grudar. Se não tiver, se tiver o tapetezinho... Quanto tempinho de forno? Olha, de 20 minutos, mas até ficar coradinho por cima. O queijo gruda todinho, né? Ai, vou ter um trabalho danado pra comer vários. Olha só.